Eu tenho umaidade que eu não partilho, pode ter uma linha de o cara e você sabe que eu sou Ah, 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 ah Eu não tenho heute isso aqui, mas você vai cobrir, deixa que eu avalça a falta E você vai sendo minha companhia Pra chegar então Eu não sou de fazer muita pressão Mas eu vou colocar a tua mão Se você quiser pode vacilar E morrer E a ginomia Vira a tua cabeça Eu vou continuar De forma Uma vez E a escandalização Pra voltar por cima Não vou parar de perder o meu E ir dando Não vou parar de perder o meu Mas não vou ativar Se tem que ir Você sai de novo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E eu E não tem motivo E não sei o que é você Deixa que eu não faça contas E não sei o que é minha companhia Chega então Eu não vou te fazer